Aos, três, dois, um Feliz ano, um ano Feliz 18, 15, 16, 16 Adeus, um ano Feliz ano Que todos se realizem O ano que vai nascer O ano que vai nos apoiar O ano que vai nos apoiar O ano de Deus Aos, três, dois, um ano Feliz 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 ano Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu te amo! Eu te amo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Te amo muito! Sai lá! Vamos pra cá! 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 Eu te amo, sou André! Eu te amo, meu amor! Eu te amo, meu amor! Eu te amo, meu amor!